Nós quer estar Nós quer estar Nós quer estar Boa noite Nesse vídeo vamos falar sobre a duration de título zero cupom Primeiramente vamos definir o que é um título zero cupom E depois vamos calcular a duration Que a duration é uma medida de risco Uma medida muito importante porque a partir dela a gente vai comparar Os títulos e saber o quanto mais de risco E risco no sentido de variação do preço do título de renda fixa Que a gente está comprando em relação a variação da taxa de juros Que a taxa de juros ultimamente principalmente na época de pandemia Tem mudado como louco Assim como em certas épocas de crise que elas estão variando bastante Elas costumam variar bastante E a influencia o preço Por isso conhecer a duration é muito importante E se você compra um título de renda fixa pensando Não em segurá-lo Mantê-lo até o vencimento Mas você pretende vendê-lo no meio do caminho A duration vai ter um impacto muito grande Porque quanto maior a duration Maior o risco Maior a variação do preço Para cada variação da taxa de juros Ou seja, se você comprou um título com uma duration muito alta Se os juros variar Por exemplo, se o juros subir O preço vai cair E cair cada vez mais Quanto maior for a duration Lembrando que a relação de taxa de juros E preço do título de renda fixa Elas são contrárias São inversas Então vamos lá no papel discutir isso daí Muito bem Primeiro passo Quero definir com vocês o que é um título zero cupom Tá certo? Então um título zero cupom Eu tenho aqui o prazo E aqui nesse prazo Então é essa situação aqui Prazo Esse prazo Eu vou trabalhar aqui Com Dias úteis Por que dias úteis? Ah, porque Eu vou falar de um título zero cupom Muito famoso Que é a letra tesouro nacional O que então é um título zero cupom? Então Cupom É o O juros É o juros que é pago Tá certo? É E no caso Um título zero cupom É um título que a gente fala Que olha Não tem pagamento de juros Intermediários É Contando A Data Que iniciou A data que você pagou O preço Tá certo? Tá certo? Até A data de Vencimento Do título Então N aqui É a data de vencimento Desse título Tá joia? Então se você não tem nenhum Pagamento de juros Intermediários Entre a data de Aquisição E a data de vencimento É Do título Então esse é um título Que a gente chama Zero cupom Isso quer dizer que ele não está pagando Nenhum juros Intermediários Tá? Isso é um título Zero cupom Aqui eu tenho O principal Valor principal Do título Ele pode até ser Atualizado Você pode incorporar Sumar juros Aqui também Tá certo? Mas só aqui na data final Então se você colocar juros Aqui no final Ainda continua sendo um título Zero cupom Como que a gente calcula O preço De um título Zero cupom? É o seguinte O preço é sempre O valor presente Dos vários Fluxos De caixa Aqui Usando a certa Taxa de juros Então O preço aqui De um título Zero cupom É Basicamente O valor Principal Trazido A valor presente Por uma certa Taxa Por uma certa Taxa I Elevado A N Então tá aqui Esse é o preço Assim que a gente calcula O preço Isso aqui é dinheiro Tá certo? De um título Zero cupom Então tranquilinho É Uma letra Do tesouro Nacional Então colocando aqui Por exemplo A LTN Letra do tesouro Nacional Também conhecido Como Tesouro Prefixado É um título Zero cupom A famosa T-Bill Treasury Bill Lá dos Estados Unidos Também é um exemplo De título Zero cupom Tem muitos por aí Então No caso Da LTN O preço O Que aí Na LTN A gente inclusive Chama P.U Preço unitário Da LTN Vai ser Ela tem um Um valor principal De mil Dividido Por um Mais a taxa De mercado Elevado Elevado A N dias úteis Sobre 252 dias úteis Essa taxa de mercado É Escrita Normalmente Ao ano Essa é a convenção Usada Para o preço Aqui da LTN Então está aqui Um exemplo De título Zero cupom É Uma letra financeira Do tesouro O tesouro selic Também é um título Zero cupom Porque ele não paga juros De intermediário Mas ele vai acumulando juros Então Da data inicial Até a data final Ali Não tem pagamento De juros Tá joia Só que a duration No caso De um tipo Por ser Tesouro O tesouro selic Por ser Pós Fixado Tesouro selic Pós fixado A duration dele É De um dia E aí Dá uma olhada No vídeo Que a gente discute Isso daí Porque é como se Todo dia Ele estivesse vencendo E acumulando juros Então Inclusive Quando a gente calcula A duration dele Ela se anula E o prazo Fica de um dia No tesouro Prefixado Na LTN É história diferente Que aí você não tem Essa correção aqui E o título é Prefixado Tá joia Então esse daqui O próprio nome diz Prefixado Muito bem Então Já tem a fórmula Do preço O que eu vou fazer agora Calcular a duration Então A duration De um título Ele é igual Eu pego o seguinte Prazo T Igual a 1 Até N Períodos Cada um dos prazos Eu multiplico É Pelo valor presente Do fluxo Do fluxo de caixa Na data T Dividido Por 1 Por 1 Mais a taxa I Elevado a T Isso é trazer A valor presente Estou calculando Cada um dos valores Presentes Em cada período E multiplicando Pelo prazo E aí eu pego Tudo isso daqui E divido Pelo preço E o que que é o preço Então Deixa eu colocar Colocar uns colchetes Aqui Vai ficar um caminhãozão Aqui Então O que que é o preço É como se fosse a fórmula De cima Pego cada um dos fluxos De caixa Do título de renda fixa Fluxo de caixa De cada um dos fluxos E trago a valor presente Por 1 Mais a taxa Elevado a T Isto daqui É justamente O que a gente chama Esse daqui Ó É igual Ao preço Do Título Tá ok? Então tá aqui ó O preço do título É E isso daqui ó É o valor presente É o valor presente Do fluxo de caixa T Tá jóia? Muito bom Tá aqui a fórmula Da duration É Só que aí Eu vou O que que acontece Quando eu tenho A duration De um título Duration Duration De um título Zero cupom Então nesse caso O que que acontece É Pra cada um dos fluxos Da data 1 Até data n É Hum Quantos fluxos eu tenho aqui? Nenhum Eu só tenho o fluxo Da data n Então A duration Título zero cupom É É T Vezes O fluxo de caixa Na data N Sendo que O T aqui ó Eu vou até fazer o seguinte ó Esse T aqui Nesse caso É igual a n Tá certo? Dividido Por um mais a taxa Elevado a n Então Aqui ó É Esse aqui eu só tenho um fluxo E é o da data n Então Não preciso contar todo Só preciso Só tem esse daqui E o preço Nesse caso É a mesma história Vai ser o fluxo de caixa Na data n Que é esse daqui ó Que é esse daqui E isso daqui Seria Igual Ao nosso fluxo de caixa Na data n E esse daqui também ó Então é o fluxo de caixa Na data n Sobre um mais Tá a taxa Elevado a n Então Aí vem o nosso famoso corta-corta Vejam que O que tá aqui no nosso Numerador Coincide que a gente tem No nosso denominador Cancela Cancela Então a duration Na De um título zero cupom É igual a N Tá certo? Que é O prazo Até o Vencimento Do título Tá ok? Então tá aí Fácil, fácil É Por isso Então Numa Vou até colocar aqui ó A duration Da nossa LTN Ou do tesouro Prefixado Como quiserem chamar É igual Ao número De dias De Dias Úteis Até Até porque Ela é contada Em dias Úteis Até De hoje Tá certo? Da onde você tá contando Até O Vencimento Então tá aí Com isso Você já tem aí Como calcular A A A Duration Aqui Deixa eu ver aqui Quero colocar uma cor Vocês tem como calcular Duration De uma LTN Isso vale Pra qualquer título Zero Cupom E vale Assim como o preço Tá aqui ó E vale por quê? Porque um título Zero cupom Só tem um fluxo Então quando eu vou Abrir essa somatória Só tem um fluxo aqui Só tem um T Vezes o fluxo E esse fluxo É o da data final Da data de vencimento Então legal E o preço Também é o fluxo final Sobre um mais a taxa N Então esses dois Vão se cancelar A duration É o número de dias Até o vencimento Ou o prazo Se for medido em anos Vai ser a quantidade de anos Até o vencimento Tá joia? Esse é o título Vamos dizer Então se vocês comprarem Uma LTN Que vence Daqui a 126 dias úteis 126 dias úteis É meio ano Um ano Tem 252 dias úteis Essa é a convenção Então Metade de 252 É 126 Tá aí A duration De um título Zero cupom Que vence daqui a Meio ano Ou 126 dias úteis É fácil Zero cupom Duration É o número de dias Até o vencimento Ou prazo Número Meses Anos Como você quiser medir E é isso que a gente usa Para inclusive Tomar as decisões E montar carteiras Então A duration De uma carteira É a média Ponderada Da duration De cada um Dos títulos Usando Ponderando Pelo valor de mercado Dos títulos E os títulos Zero cupom São interessantes Porque A duration Deles é fácil De montar De calcular E a gente pode Usá-los Para ajustar O risco Da nossa carteira De renda fixa Assim Como também Até montar Estratégias De arbitragem Entre diferentes Títulos É Por que Fácil Fácil calcular O preço E principalmente Fácil ajustar A duration Afinal Ela vai ser Sempre igual A data O prazo Até o vencimento Muito bom pessoal Está aí a A duration De um título Zero cupom Como que a gente Chega nela A explicação E aí Para você Também já tem Na cabeça O que é o título? Ele paga juros Daqui até o vencimento? Não Então ele é um zero cupom Não paga juros Intermediários Então como Não paga juros Intermediários A data final Ou o prazo De hoje Até o vencimento É a sua Duration Que é a nossa Medida de risco Principal em título Renda fixa Lembrando que isso Vale para títulos Pre-fixados Para pós-fixados É diferente A duration Está em função Do prazo Que você vai Reindexar Ou ajustar A correção Do título Pós-fixado Tá ok? Até mais Tchau 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 Tchau